Uma mulher de 23 anos morreu na noite de ontem em um bar no bairro Veneza 2, em Patinga. Segundo a polícia militar, a vítima foi atingida com um disparo de arma de fogo no olho durante um tiroteio entre um policial penal e dois homens, em uma motocicleta. A origem dessa confusão pode ter sido uma briga de trânsito. A vítima, segundo os militares, não tinha nada a ver com a ocorrência. Daniele de Almeida Rabelo, de 23 anos, estava sentada em um bar quando foi atingida por uma bala durante uma troca de tiros em Patinga, no Vale do Aço. De acordo com a ocorrência policial, dois ocupantes de uma moto vieram desta rua e começaram a efetuar disparos contra moradores desta residência. Aqui, olha só, a gente vê as marcas dos tiros aqui em cima e também na parte de baixo do portão. E durante essa troca de tiros... Eu falo troca de tiros porque o policial penal que vive nesta casa aqui, ele revidou os tiros efetuados pelos dois ocupantes da moto. Inclusive, olha só, a gente vê também marcas de tiros neste portão. Durante essa troca de tiro entre os dois ocupantes da moto e o policial penal, a Daniele, de 23 anos, ela estava do outro lado, naquele bar, que fica mais ou menos a uns 50 metros de distância de onde eu estou. Ela estava sentada no bar tranquilamente, mas olha só, uma bala perdida acabou acertando a jovem, de 23 anos, que morreu no local. Segundo a polícia, a motivação desta troca de tiros, desta confusão que ocorreu na noite desta quarta-feira, esteja ligada com uma briga de trânsito. A polícia ainda continua no rastreamento na tentativa de encontrar os autores deste atentado. Esta imagem de circuito de monitoramento mostra o exato momento em que a mulher foi atingida. Repare na parte de baixo da gravação. Daniele está sentada e de repente se levanta. Neste momento, ela é atingida pelo disparo de arma de fogo. A dinâmica aconteceu do lado oposto da rua. A vítima mesmo estava sentada num bar. No princípio, não tem nenhum envolvimento com os fatos, mas do lado oposto da rua que houve um atentado. Então, foram dois indivíduos numa motocicleta que pararam a motocicleta para atentar contra outros três indivíduos que estavam em alguma residência do outro lado ali. Inclusive, pela dinâmica do fato, parece que o disparo que atingiu a menina, a vítima, que estava lá no bar, foi uma tentativa de defesa, uma reação de quem seria a vítima do atentado. Então, a moto atirou contra as pessoas na casa, alguém da casa revidou e acertou essa menina a princípio do que a gente conseguiu por até o momento. Daniele estava sentada neste bar quando tudo aconteceu. O estabelecimento fica a cerca de 50 metros de distância do local da troca de tiros. Até o momento, a polícia trabalha com uma única hipótese, a de que Daniele, de apenas 23 anos de idade, tenha sido vítima de uma bala perdida durante o tiroteio. Definitivamente, ela não tem nenhum envolvimento com o fato, nenhuma passagem criminal. As outras partes, dos outros cinco envolvidos, pelo menos três, têm passagem criminais. Um, inclusive, a gente faz acompanhamento, já foi preso por outros crimes graves também, e nós estamos em diligências tentando capturar esse outro que estava na moto. Mas os demais tinham um envolvimento criminal, a gente já conhecia, já fazia um certo acompanhamento, mas a menina definitivamente não tinha nada a ver com o fato. A violência deixou marcas. Os tiros podem ser vistos no portão e nesta caçamba. No local do crime, o medo impera entre os moradores. Daniele era professora de uma escola municipal de Ipatinga. Nas redes sociais, a prefeitura lamentou a morte da professora.